Música Quem passa nas proximidades do Cepal do Setor Sul, ruas da região central e avenida universitária fica intrigado com as pichações em que aparecem as siglas de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Nas pichações tem até frases ameaçadoras. Na ponte que liga o Setor Sul ao universitário e próximo ao ponto de ônibus da Rua 10, entre a Praça Cívica e a Praça Universitária, uma facção criminosa ameaça matar quem praticar roubos na região. As pichações também podem ser vistas em áreas como essa do Setor Morada do Sol, na região noroeste da capital e vários outros pontos de Goiânia. Segundo a polícia, essas pichações funcionam como demarcação de território dos traficantes. Os traficantes que agem nessas áreas estão de olho nos moradores de rua, que vivem nas proximidades desses espaços demarcados. Muitas vezes, os agentes da prefeitura precisam até negociar com traficantes para conseguir se aproximar dos mocós ou locais frequentados por moradores de rua. Eles não nos intimidam, mas intimida as pessoas, que são os usuários, para eles mesmos terem resistência conosco. Muitas vezes, as meninas da abordagem já chegam com coletim, quando elas já estão chegando, eles falam assim, não, 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 nós não queremos nada, não. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia mostra que cerca de 300 pessoas vivem nas ruas da capital. A maioria, viciada em álcool e crack, drogas mais consumidas nas ruas. Os traficantes que fornecem drogas para os moradores de rua chegaram a dividir as áreas de atuação, para que um não invada o espaço do outro. Até isso, eles controlam, né? O que está em Campinas não vai tomar banho lá no Cepal do Setor Sul. Porque o pessoal do Cepal do Setor Sul já é outro. O que está lá na Paranaíba, lá na Independência, na época que nós estávamos servindo marmistas lá na Independência, as alimentações, o da Independência não ia para Paranaíba. Comandante do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, esse coronel afirma que as forças de segurança vêm combatendo de forma severa o tráfico de drogas nas rodovias e nos centros urbanos. Mas alerta que é preciso investir em políticas públicas para evitar o aumento no consumo de drogas. A repressão da Polícia Militar e das forças policiais de Goiás tem sido feita com sucesso. As equipes de todas as instituições têm se dedicado ao máximo, para que nós venhamos a fazer essa repressão à altura. Agora nós temos que verificar que tudo isso passa por processo educacional. Começa dentro de casa, com o pai sendo amigo do seu filho, sendo conselheiro, sendo companheiro. As famílias estruturadas, o que nós não vemos hoje, a estruturação da família é o principal pilar da nossa sociedade. Doutor em sociologia e pesquisador nas áreas de violência e drogas, Guilherme Borges conviveu com usuários, pequenos e grandes traficantes, para entender o mercado das drogas em Goiás. A pesquisa fez parte do mestrado do sociólogo, que elaborou um diagnóstico sobre o consumo de drogas na periferia e em bairros nobres de Goiânia. Guilherme identificou diferenças do comportamento dos traficantes de bairros ricos e da periferia. O tráfico de drogas na periferia, diferente do tráfico de drogas de classe média, precisa ter uma certa visibilidade, porque você tem um território a ser marcado e a definido. E com isso, então, você vai ter dinâmicas violentas relacionadas a esse domínio de território. Já nos bairros de classe média, tem uma dinâmica um pouco diferente. A boca não precisa ser vista, ela não precisa ser conhecida. E você fornece essas drogas para pessoas que vão comercializar a partir das relações pessoais. Não se o traficante de varejista da classe média, ele não vende para qualquer um. Ele vende para aquelas pessoas que estão no ciclo de conhecidos e amizades. Além de usuários de drogas e traficantes, Guilherme também entrevistou presidiários que cumprem pena por crimes relacionados ao tráfico. O pesquisador queria entender por que existe tanta violência envolvendo traficantes e usuários da periferia, principalmente homicídios, o que não se vê com tanta frequência entre os traficantes e usuários de drogas ricos e de classe média. E a própria estrutura, a arquitetura urbana, você consegue, por exemplo, circular pelas casas dos bais de periferia. Você não entra em condomínios fechados tão facilmente assim. E aí, tanto o condomínio horizontal quanto o vertical. Mas essas dinâmicas e essa comercialização existem. Durante a pesquisa, o sociólogo chegou à conclusão de que o consumo de drogas entre ricos e pobres ocorre com a mesma intensidade. O que muda é o tipo e a qualidade da droga consumida. Enquanto na periferia o consumo maior é de crack e de maconha prensada, na alta sociedade, o consumo maior é de cocaína e o skunk, que é uma maconha mais potente e considerada pelos usuários de melhor qualidade. A diferença entre o traficante da alta sociedade e da periferia pode ser separada por classe social também, já que o traficante da alta sociedade, ele prefere a descrição e o anonimato. Não gosta de ser conhecido na sociedade. Já o traficante da periferia gosta de ostentar carros, dinheiro, armas e principalmente mulheres. A violência também ocorre com uma certa diferença entre as classes sociais. Já o traficante da alta sociedade, como não tem problemas para comprar e receber a droga vendida, quase não se tem violência. Ao contrário da periferia, que muitas vezes o traficante precisa matar para impor poder, respeito e assim conseguir receber as dívidas de drogas. Muitas vezes a morte também é para dar exemplo, sabe? Por conta do poder, é o poder. Você impõe o poder e você estabelece as regras, né? Então você começa a ter essa potencialidade aí das dinâmicas criminais de imposição de violência. E outra coisa que também separa as dinâmicas da periferia e da classe média é isso. Nas periferias a gente consegue ver essa violência de forma mais enfática e não tanto na classe média, porque até mesmo o acesso da classe média e o acesso educacional, eles sabem que quanto mais violência, maior a chance de atrair investigação policial. Então eles tentam operar de uma forma que a violência não seja utilizada. E se utilizada, que tem que ser de uma forma muito bem cuidadosa, de forma que não atraia investigações policiais. E o skunk, também conhecido como super maconha, vem atraindo os usuários goianos. Reflexo disso é o volume de apreensões desse tipo de droga. Em todo o ano passado, o Comando de Operações de Divisas, o COD, apreendeu 53 quilos de skunk. Esse ano, o COD já apreendeu quase 400 quilos da droga. Qual a explicação para o skunk? Eu acho que é a facilidade de trazer ele, de simulado, e o valor agregado dele. O cara, por exemplo, para ele trazer um quilo de maconha e ter uma recompensa por aquele quilo de maconha que ele traz, do skunk ele traria 200 gramas. Então é muito mais fácil de simular o skunk. Por ser uma droga mais cara, as apreensões de skunk em Goiás mostram que o consumo da droga na classe média e entre os ricos tem aumentado. O skunk tem custo semelhante ao da cocaína. É uma droga potencializada, de alto valor também agregado. E esse skunk também é oriundo da região norte. Países produtores de cocaína normalmente também produzem skunk. E houve também no bojo dessas apreensões, desse trabalho realizado, não só voltado para a vertente da maconha, mas também da cocaína. Necessariamente eles costumam escoar o skunk junto com a cocaína, na mesma logística. Já fechamos diversos laboratórios, inclusive foi fechado pelo CME, juntamente com o BOP e o Batalhão de Choque. Há cerca de quatro meses o maior laboratório já encontrado. Um sistema de luz ultravioleta, sistema de condicionamento de ar moderno. Então o pessoal investindo pesado para produzir skunk dentro de Goiânia, para a gente ter noção do quanto ela é viável, faça também a questão do seu preço, que é bem mais alto que a maconha tradicional. Mas é entre os pobres que a droga mostra sua cara mais cruel. Reféns dos traficantes, os moradores de rua se recusam até o tratamento oferecido pelo poder público e as ONGs. Para se ter uma ideia, das quase mil abordagens feitas com moradores de rua em agosto por servidores da Prefeitura de Goiânia, apenas 98 aceitaram o tratamento para tentar se livrar do vício. 21 foram encaminhados para tratamento psiquiátrico. A maioria prefere ficar nas ruas. O tráfico dificulta o resgate dessas pessoas? Muito. De que forma? Ameaças, né? Com ameaças. As pessoas, às vezes, vão e dão e a pessoa fica com dívidas ali. Então essas ameaças dificultam. Eles, às vezes, ficam ali, porque às vezes não é só eles, mas eles ameaçam também a família, ameaçam as pessoas. Então a pessoa tem que ficar ali, eu te dei, agora você está me devendo, quando você não pagar, aí você vai pagar com o quê? É roubando, é passando para alguém? Então alguns até gostariam de sair das ruas, só que não sai por causa de dívida ou relação com o troficante. Sim, eles relatam isso para a gente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.